A solenidade de retomada das aulas presenciais da rede municipal de ensino foi no CAIC do bairro Planalto, em Pato Branco. O prefeito Robson Cantu fez a entrega na oportunidade do novo sistema de ensino do método positivo, que será utilizado nas escolas municipais. Acho que nós estamos dando a oportunidade de ter uma sociedade só, não é o ensino privado. Por que o público não pode ter a mesma qualidade? E nós fomos buscar um dos melhores materiais que tinha no mercado, que eu aprendo de Brasil. Hoje me sinto muito feliz. O material didático exigiu investimento de 2 milhões de reais em recursos próprios da Prefeitura Municipal de Pato Branco. Os livros e todos os recursos didático-pedagógicos estão agora à disposição do sistema público municipal de ensino. A diretora da escola municipal CAIC, professora Deliane Paludo, disse que a volta foi preparada com foco na segurança das crianças, professores e servidores das escolas. E a comunidade escolar está muito feliz. Estamos muito felizes com o retorno das crianças às aulas, muitas crianças voltando hoje, a alegria delas é a nossa alegria também, de estarem aqui na escola. É um grande desafio ainda, a gente tem um pouco de receio, mas a gente segue todas as regras de sanitização, todos os cuidados necessários para que esse retorno seja o mais seguro possível. Para as crianças, a volta às aulas também é razão de alegria. A volta às aulas será monitorada e gradual, com a decisão final nas mãos dos professores. Os pais de pais de enviarem ou não os filhos para a escola, optando ainda pela permanência em casa no sistema híbrido.